Contagem regressiva para a entrega do Estádio Nacional de Brasília. A inauguração da arena está prevista para o próximo sábado. E para conferir como ficou a obra, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, visitou hoje o estado acompanhado de uma comitiva. Mais de 6 mil operários trabalharam na construção da arena multiuso, que terá capacidade para 71 mil pessoas. Brasil, a pátria de chuteiras. O ritmo é acelerado no Estádio Nacional de Brasília. Na reta final das obras, a arena recebe os últimos acabamentos para a conclusão. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, os ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, além de representantes do comitê organizador local, fizeram uma visita ao estádio nesta terça-feira. Na última vistoria, aqui no Estádio Nacional de Brasília, foram conferidos os detalhes finais para a inauguração, que acontece no próximo sábado. Com 97% das obras concluídas, o estádio recebe ajustes e passa por testes para receber a abertura da Copa das Confederações no dia 15 de junho. As cadeiras já foram instaladas e as últimas partes da cobertura estão sendo finalizadas. Alguns acabamentos são feitos na área externa do estádio, que já começou a ser lavado para entrega. O gramado foi todo plantado e as traves instaladas. Agora, a grama recebe tratamento. Para quem já experimentou e entende do assunto, o campo está em boas condições. O gramado está bem bonito e os pequenos problemas que surgirem, com certeza, vão ser facilmente resolvidos. Está tudo muito bonito. O gramado, por ser olhando daqui, é um tapete, né? O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, ficou impressionado com a evolução na obra. It is a beautiful stadium. Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o estádio está à altura da capital federal. Segundo o ministro, estão sendo feitas reuniões com estados e municípios para acertar os últimos detalhes previstos nos planos operacionais da Copa das Confederações, que envolvem aspectos como transporte e segurança. Temos a convicção de que todos os itens repassados estão sendo conduzidos de acordo com o que foi planejado. Não temos, assim, em expectativa, qualquer tipo de surpresa ou de imprevisto. Além da Copa das Confederações, o estádio da capital vai receber um jogo da seleção brasileira na primeira fase do Mundial e ainda outros seis jogos da Copa do Mundo em 2014.